Olá, gente! Bom, a cestinha que nós vamos fazer nessa videoaula é essa aqui, tá, gente? Que eu mostrei semana passada. Semana passada que foi anteontem, né? Sábado. Olha só o que eu fiz. Coloquei aqui uns batõezinhos, né? Você pode aí colocar o que você achar melhor pra você. Olha como fica bem bonita, tá? Se você não quiser colocar os batons, a sua maquiagem, você pode estar colocando aí os seus brincos, né? Essas peças do dia a dia. Vou colocar aqui alguns brinquinhos do dia a dia que eu uso. As argolinhas. Eu gosto de argolas, gente. Olha que bonito. É tudo biju, tá, gente? Ui! Tudo biju. Olha como essa aqui é bonita. Bem simplesinho. Tem de várias cores. Depois eu mostro pra vocês com calma. Olha aí, ó. Bem legal, né? Fica bem prático. Coloca perto do... Coloca no banheiro, no rack. No rack não, no... Esqueci. Na cômoda. Olha como fica legal. Né? Se você quiser colocar só os anéis, só as argolas. Fica bem bacana. Tá bom, gente? Pode colocar botões. Comprei até uns botões. Aqui, ó. Pode colocar... Encher de botões. Fica mais fácil pra você... Quando precisar, já tá bem na mão. Deixar aqui no seu ateliê. Eu vou tá utilizando aqui com vocês duas cores de amigurumi. Essa cor é 31. 31, 31. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 31, 31. E essa cor 75, 63. Mas deixa eu falar algo pra vocês. Eu vou fazer a base na cor de... Na cor rosa. E esses três... Essas três carreirinhas eu vou fazer na cor branca ou bege. Eu vou tentar fazer nessa sobrinha aqui. Eu acredito que... Talvez não dê. Mas eu vou tentar fazer. Se der pra fazer, vai ficar branco com rosa. Se não, eu faço no... Com... Com o bege. Tá certo? Então, vamos lá iniciar nossa videoaula. A gente vai começar aqui com o rosa. Tá? Já dei aí a cor pra vocês, né? É a 31, 31. Atex 492. Pé de agulha. Eu não sei nem onde tá escrito, gente. Ah, tá aqui. Pé de agulha de 2 a 4 milímetros. Então, a gente vai iniciar com o anel mágico. Tá bom? Eu faço dessa forma, gente. Eu deixo esse pedacinho aqui, ó. Eu deixo esse pedacinho livre. E faço assim, tipo um E. Faço aqui, ó. Tá vendo? Faço assim. Um Ezinho. Tá? Eu seguro aqui, ó. Esse Ezinho. Introduzo a minha agulha dessa forma aqui, ó. Deixa eu fazer bem aqui pra vocês verem. Dessa forma. E puxo essa alcinha aqui, ó. A alcinha que tá vindo do novelo de linha. A menor aqui na minha mão segurando. Tá? E eu faço, tipo, uma... Dou uma girada na linha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Uma girada. É automático. Quando você pega o fio, ele já vem girando. E você faz aqui, ó. Uma correntinha. Prendendo esse anel. E subo aqui a minha correntinha inicial. E vou colocar dentro do anel oito pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos baixos. Esse fio menor é que vai fechar o meu anelzinho. Eu vou pegar ele e vou puxar, ó. Eu puxo e ele vai fechar. Eu aperto bem e vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Aqui a minha corrente inicial. E no primeiro ponto, eu fecho aqui com ponto baixíssimo a minha primeira carreira. Tá? Uma correntinha e vou colocar no mesmo lugar onde foi fechado, o meu primeiro ponto baixo. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a carreira um aumento com dois pontos baixos em cada correntinha de base. No caso aqui, o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu, adiantar. E volto pra gente começar a terceira carreira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô fazendo essa segunda carreira aqui, ó. Nós vamos fazer baseado nessa cestinha, tá certo? Então, nós fizemos oito pontos baixos inicialmente. A segunda carreira é uma carreira de aumento, onde eu coloco dois pontos baixos no mesmo lugar. Tá? Então, eu vou finalizar e volto. Pronto. Fiz aqui. E deixa eu falar algo pra vocês que pode acontecer de vocês acharem que é um último ponto. E não é, tá, gente? Aqui, ó. Não é pra colocar ponto. Aqui é o fechamento da nossa carreira. Tá? Se você tiver dúvida aí na quantidade de pontos, você dá uma contada. Tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Tá? Então, no décimo sexto, eu vou fechar a minha carreira, porque eu já fiz todos os meus aumentos. E aí, é aquela coisa que eu falei aí no vídeo anterior. Se você tiver dúvidas, você põe um fiozinho no início aqui da sua carreira ou o marcador. E você vê exatamente onde tem que finalizar e onde tem que começar. Tá bom? E aí, eu venho aqui, ó, no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando carreira. Subo aqui com uma correntinha e vou no mesmo lugar. Opa! E faço aqui o meu ponto baixo inicial. Vamos começar aqui a terceira carreira de aumentos. Na terceira carreira, eu vou colocar um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Na segunda, dois pontos baixos separados. Um em cada correntinha de base e um aumento. Na terceira, de aumentos, né? Três pontos baixos e um aumento. Na próxima, quatro pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. E a última carreira de aumento, eu vou fazer seis pontos baixos, olha. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e o aumento. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa base toda aqui com os nossos aumentos. Olha como fica bem bacana. Então, nessas carreiras de aumento, nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras. Então, vamos lá fazer. Não há necessidade de eu fazer no vídeo, porque vocês já estão um craque, né? De fazer, porque eu já fiz aí a cestinha versátil. Fiz a cestinha aí pra vocês presentearem no Dia das Mães. E eu tô fazendo essa outra aqui com vocês. É o mesmo procedimento, tá? Depois dos oito pontos baixos, faz uma carreira toda em aumento e a gente vai seguir fazendo dessa forma. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, sem erro, vai fazer todas até o final. Fechar com um ponto baixíssimo na primeira, no primeiro ponto baixo. Subir correntinha e fazer um ponto baixo, dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento, até chegar na carreira número oito, que é seis aumentos. Ou, seis aumentos não, que é seis pontos baixos e um aumento. Fiz aqui as minhas carreiras, tá? Essa carreira final, com as seis correntinhas e o aumento, a gente fica com 64 pontos baixos. Se você tiver dúvida na contagem, você faz aí a sua contagem direitinho. Tem que ter 64 pontos, tá bom? Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou subir carreira, com uma correntinha, com uma correntinha. E vou fazer aqui, essa próxima carreira, repetindo ponto sobre ponto. Porém, eu vou fazer dessa forma. Tá vendo aqui? Tem duas alcinhas, tem duas alcinhas do ponto baixo, que fica tipo uma correntinha, ó. Geralmente, a gente pega as duas, né? Nós vamos pegar somente a parte de trás, ó. Eu venho aqui, ó. Tem a primeira alcinha, tá vendo? Aqui é a primeira alcinha, aqui é a segunda. Eu venho aqui, ó, na de trás. E faço o meu primeiro ponto baixo. Na próxima. Eu vou pegando aqui nas alcinhas de trás, somente na alcinha de trás, ó. E vou fazendo aqui, eu vou contornar essa carreira toda em ponto baixo, tá? Ó, dessa forma aqui, pra ficar assim, tipo em relevo. Essa parte aqui da nossa cestinha, tá bom? Que é essa carreira aqui, ó, que eu tô fazendo, tá vendo? Tá ficando em relevo. E a partir dessa, eu vou fazer aqui. Eu fiz, no caso, a primeira em relevo. E fiz uma, já pegando as duas alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou fazer com essa carreira aqui, oito carreiras de repetição, tá? E depois, três com uma outra cor, da mesma forma. E nós vamos terminar com o ponto caranguejo aqui na beirinha pra fazer o arremate, tá bom? Então, vamos lá. Não tem erro, tá, gente? E daí, é aquele esquema que eu já falei pra vocês. O tamanho, você faz aí do tamanho que você achar legal aí pro seu trabalho. Porque você quer utilizar essa cestinha, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo. Pegando somente a alcinha de trás. Vou fechar a carreira. Vou subir uma correntinha. E a partir dessa próxima, eu vou fazer mais... Quantas carreiras eu falei, gente? Vê. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais sete de repetição. Pegando, é... Pegando, normalmente, já o nosso... A nossa corrente aqui. Pegando as duas alcinhas. Tá bom? Pra não ter erro, eu vou voltar... Pra iniciar aí a primeira dessa repetição com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Fiz aqui a carreira toda em volta. Pegando somente a alcinha de trás, tá? Ó. Vou fazer o último ponto aqui com vocês. E fechar na primeira... No primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. E vou repetir novamente. Agora, pegando as duas alcinhas, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou fazer minhas sete carreiras. Se você quiser tá fazendo mais, antes de trocar o fio. Ou se você quiser fazer numa só cor, colorido. Aí, é a sua criatividade. E a inspiração fica aí por conta... Né? Do que você quer incrementar aí na sua cestinha. Tá bom? Então, é isso, gente. Olha como fica. Desse jeito. Fazendo dessa forma, em ponto relevo. Essa primeira carreira aqui, sem aumento. Vai fazer com que a cestinha fique dessa forma aqui, ó. Pra subir aqui a... O formato dela. Tá bom? Então, é isso. Eu vou fazer e volto com vocês. Sem mistério, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando eu finalizar aqui... As minhas sete carreiras de repetição. Então, ficando com essa inicial aqui. Oito carreiras. Eu volto já pra trocar a cor. Então, finalizei aqui a repetição de sete carreiras. Depois da primeira em relevo, tá, gente? Fiz aqui uma. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete de repetição. Ficando com oito no total. Tá? Eu já fechei com ponto baixíssimo. Se eu não fosse cortar o fio, tá? Como eu vou cortar o fio, eu vou desfazer aqui esse ponto baixíssimo. Eu vou desfazer porque eu vou cortar o meu fio pra fazer aí a emenda na outra cor, tá? Eu já vou fazer a união com a outra cor. Eu deixo aqui, ó, um pedaço de fio branco. E pego aqui, ó, tá vendo? Como se eu fosse fechar a carreira. Eu vou puxar a alcinha da outra cor. Pegando aqui todas as alcinhas, ó. Fechando com ponto baixíssimo, tá, gente? Ó, desse jeitinho. Eu pego o meu fio rosa e dou uma apertadinha aqui, ó. Dou uma puxada, tá? Laço a minha agulha. Laço não. Sem a linha, eu venho por baixo, ó, do fio menor. E faço aqui a minha primeira correntinha pra iniciar a carreira. Tá? Também dou uma apertadinha aqui no fio branco. E a gente vai dar um nozinho. Com os dois fios, tanto o rosa quanto o branco, ó. Tá vendo? Vou dar uma apertadinha aqui, uma ajustada nos fios. E vou fazer um nozinho. Pra ficar bem preso, pra não correr o risco de soltar. E a gente vai fazer aí os pontos baixos. Tá vendo, ó, como fica? Fica bem legal, ó. Tá? Nós vamos fazer o ponto baixo, já fazendo o arremate aqui desses fios. Vou fazer desse lado, no início. E do outro lado aqui, ó, com o fio branco no final. Tá? Quando eu estiver fazendo, eu venho e faço do mesmo jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês nesse início. Vou no primeiro ponto, ó, já pegando as duas alcinhas, novamente. Tô repetindo ponto baixo em cima de ponto baixo. Segurando o fio rosa, eu vou fazendo aqui os meus pontos baixos. Só repetição, tá? E aí, como eu já falei anteriormente, o tamanho você vai decidir. Ó, você vai fazendo os pontos baixos, já segurando aqui o fio rosa pra ir arrematando. Depois você corta, assim, só o excesso que fica pra fora. Olha aí como fica bem legal. Tá vendo? Então, vou fazer a volta toda, tá? E vou mostrar pra vocês o final da carreira. Desse jeito aqui vai ficar. Três carreiras na cor branca. Se você estiver fazendo só numa cor, não precisa cortar o fio, tá? Segue fazendo normalmente a repetição das carreiras, de acordo com o tamanho que você quer a sua cesta. Aí, chega aqui numa certa altura aqui, você escondendo o fio, você já corta aí o excesso, ó. Se você quiser esconder até o final, melhor ainda. Eu também não gosto de cortar, não. Cortei pra vocês verem aí como é que faz. Aí, dá a volta toda. Quando chega aqui uma certa altura do final, também já começa a prender o fio branco pra esconder. E corta o excesso da mesma forma. Fecha com ponto baixíssimo e repete mais duas vezes a mesma carreira. Então, são três carreiras na cor branca. Se você estiver fazendo numa só cor, aí você não precisa estar cortando os fios, não. Tá bom? E fica desse jeito. Finalizei aqui as minhas três carreiras na cor branca. Olha como fica bem legal a troca de cor, gente. Nem parece que foi feito aí a troca, né? Não ficou aparecendo nada de arremate do lado avesso. Então, vamos fazer aí o arremate com o ponto caranguejo. Eu vou cortar aqui um pedaço do meu fio. Eu vou fazer a emenda da mesma forma que eu fiz aí na cor branca. Vou pegar de volta aqui a cor rosa, deixando aqui um espaço, né, de linha. Pra mim fazer aí o meu arremate. E vou puxar o ponto baixíssimo, ó. Tá vendo? Aí eu vou apertar aqui, ó. Ajustar o fio branco, que é o que eu tava trabalhando. E o fio rosa. Ó, tá vendo? Eu já vou fazer aqui a minha primeira correntinha. Que é pra subir aí a nossa carreira. Vou dar uma ajustada aqui no fio menor. Pra ficar bem legal, ó. E aí, nós vamos trabalhar. Vamos fazer aqui o nozinho, né? Que eu já ia esquecendo, gente. A gente faz aqui o nozinho. Pra ficar bem... Bem legal. E a gente vai fazer da mesma forma, escondendo os fios. Tanto de um lado, quanto do outro. Só que o nosso arremate eu vou fazer com o ponto caranguejo. Que nada mais é, gente. O ponto baixo feito de forma contrária. Tá? O ponto baixo a gente faz do início pra frente, ó. Desse lado. O caranguejo é do início pra trás. Se eu fosse fazer o ponto baixo normal, eu ia começar aqui, ó. Dessa forma. Tá? Mas nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar a sua agulha e vir aqui pra trás, ó. Pro próximo ponto antes do início. Tá vendo? Um ponto antes do início da correntinha. Puxo a laçada. Fico aí com duas alcinhas e puxo de uma vez. De uma vez fazendo aí o ponto caranguejo. O ponto baixo invertido. Vou no próximo, ó. Tá vendo? Introduzo a agulha. Vou buscar a alcinha lá atrás. Ó. E faço a laçada. Puxando os dois fios juntos. De novo. Introduzo a agulha. Vou buscar a alcinha lá atrás, ó. Tá vendo? Vou buscar a alcinha. Pra frente. Ó. E fecho com... Com a laçada. E esse é o nosso ponto caranguejo. Vai ficar bem bonito. Vamos lá. De novo. Mais uma vez. Introduzo a agulha. Puxo a laçada. E fecho. Eu vou fazer até o final. É... E volto com vocês. Tá bom? Vamos lá. Não esquecendo de esconder os fios. Chego aqui no final da carreira. Tá vendo aqui o início, onde eu fiz a união? Eu vou fechar com ponto baixíssimo, igual como eu fecho carreira de ponto baixo, tá? Eu venho aqui, ó. Com a minha agulha. Na correntinha. E puxo a laçada de uma vez só. Fazendo aqui o ponto baixíssimo. Opa. Tá? Ó. Fica desse jeito. Eu fecho com ponto baixíssimo da mesma forma como eu fecharia se fosse uma carreira em ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou cortar o meu fio. E fazer o meu arremate. Com uma agulha mais fina ou uma agulha de tapeçaria. Eu vou estar escondendo esse restinho de fio aqui, ó. Dentro da cor rosa. Tá bom? Essa lateral aqui. Tá certo? E você também faz aí o arremate aqui, ó. Do início do anelzinho, tá? Puxa bem. Fica bem apertadinho. E esconde com uma agulha mais fina. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Façam aí na cor que você preferir. Na altura que você gostar. E coloque aí o que você achar melhor na sua cestinha. Tá bom? E é isso, gente. Não esquece de deixar o like. Vocês estão deixando pouco like. Então, eu não tô entendendo se vocês estão gostando ou não da minha videoaula. Olha como fica bem legal. Bem bonito, né, gente? Tá bom? Então, compartilha. Deixe aí comentários. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijos. Até mais.